Você anda de skate, bike, patins, patinete, free ride, downhill, wheeling, qualquer desses tipos de esportes um pouco mais alternativos e você está à procura de alguém que possa te ajudar, patrocinar, apoiar ou mesmo você está fazendo algum evento e quer saber algumas dicas de como conseguir um apoio, um patrocinador, fique de olho nesse vídeo, vou falar, vou dar algumas dicas a respeito, então vamos lá galera. This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through I'd rather wake up next to a stranger than wake up next to you This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through This ain't the end of me, this ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through This ain't the end of you, after all that we've been through Sou fotógrafo também E aí hoje eu tô indo aqui Fotografar um evento de crossfit E aí no tempo livre que eu vou ter aqui Eu vou dar umas dicas pra você que tá procurando patrocinador Pra você que tá procurando patrocinador Tanto de evento ou como pra atleta mesmo Então fica de olho E hoje tem E aí galera Acabei de dar um tempo aqui no evento E aí antes mesmo de sair pra almoçar Vou encontrar um lugar aqui pra sentar e dar uma palhinha Com vocês Antes de mais nada Queria falar que dia 1º de maio agora No feriado, terça-feira Vai rolar o Na Rua É um evento que eu e o Thiago da Style of Soul Vou botar o Instagram deles aqui embaixo pra vocês seguirem A gente organiza aqui em Belo Horizonte Onde é basicamente um rolê A galera reúne pra dar um rolê de bike Uma coisa bem mais leve Nada como um campeonato É só pra reunir a galera mesmo Fazer um rolê diferente Então Vê se aparece no rolê Não se preocupe Não se preocupe com fazer manobra Ficar desconstrangido Nem nada não Negócio é só pra reunir a galera Nada Só o rolê básico mesmo Valeu galera Putz Esqueci a bike lá dentro Vou ter que voltar Calma aí Vou pegar a bike ali Vou sentar no canto ali E conversar com vocês Já volto aí galera Deu aqui um horário de almoço Aí queria falar um pouco mais Sobre alguma das perguntas Que eu tenho recebido ultimamente Que é sobre patrocínios Eu vou falar um pouco mais sobre O que você tem que fazer Pra tentar conseguir alguma coisa como piloto E se você estiver procurando alguma coisa também Para eventos Pode ser utilizado também Eu gostaria de agradecer Todo mundo que tem comentado Nesses últimos vídeos Tem curtido Compartilhado e tudo Todas as sugestões Críticas Tudo que vocês estão falando Eu estou lendo Tudo super bem-vindo Minha ideia é acrescentar o esporte E as suas opiniões São super bem-vindas Que vão ajudar o canal E também A escolher Outros assuntos Pra eu falar aqui no canal Então vamos lá galera Sobre patrocínio Ou apoio Como você quiser chamar Eu recebo Pela loja Aqui em Paco Bikes E bem provável Que outras lojas de BMX Deve ter recebido Várias mensagens como essas Falando assim Ou me dá uma peça de bike Ou me patrocina aí Eu ando de bike Minha roda está ruim Me dá uma roda Ou coisa do tipo Então O que você falaria Para alguém que estivesse andando na rua E quisesse uma bicicleta igual a sua Você está lá andando de bike E o cara fala Me dá uma bike igual a sua O que você falaria? Então É mais ou menos Essa A primeira coisa que passa pela nossa cabeça Isso Eu te falo como empresário E como piloto de bike Galera Vocês tem que saber Como Introduzir o assunto Num possível Patrocinador Que não fique feio Porque Simplesmente Ou Eu quero uma peça de bike Me dá aí Não é assim que funciona Né galera É É meio difícil Você conseguir alguma coisa assim Então Paco Como que eu faço para conseguir? Ou Primeiramente Galera Vocês tem que fazer tipo Um currículo É quase Não é um currículo Mas é apresentar A você E ao esporte Para aquela pessoa Que você estiver pedindo Um apoio Ou um patrocínio Você tem que fazer um projeto Tipo um currículo Primeiramente O que você vai botar nesse documento? Você vai colocar O que seria o esporte? Muitas das vezes Você está pedindo Para alguém Não entende nada de bicicleta Não sabe nem o que é BMX O que é aro 20 O que é freestyle O que é manobra Não sabe Mas você tem que vender A ideia do esporte Para essa pessoa Como que você vai fazer isso? Faça uma introdução do esporte Uma leve história É Da onde que vem É Como foi criado O que que é Para que que serve E aí Nisso Você fala um pouco mais Do mundo atual Que tem ganhado Grande visibilidade É Uma dica boa É que virou esporte olímpico Agora Nas olimpíadas Do Japão Que é em 2020 Já vai ter BMX freestyle Bicicross já está há um tempo É uma boa dica Para você colocar também No currículo Depois dessa Introdução Ao esporte Você vai ter que colocar Quem você é? Você vai colocar O seu nome Onde você mora Sua idade Anos que você Pratica o esporte Outra coisa Que é muito Interessante Se eu colocar As melhores Colocações Em campeonatos Isso é sempre Bom colocar Ah, eu fiquei Primeiro lugar No campeonato X Segundo Colocado No campeonato X Da cidade tal No ano tal É bom botar o ano também Para mostrar Que o seu BMX Está atualizado Logo depois disso Você tem que falar O que que você pode Gerar de contrapartida Para esse patrocinador Nisso é onde Muitos de vocês erram Galera Vocês tem que ter Hoje no mundo global Tudo interligado Pela internet Vocês tem que ter Um canal no YouTube É bom Não é necessário Mas é bom Um Instagram Movimentado Atualizado Sempre postando Alguma coisa Mostrando o esporte Mostrando suas manobras Facebook Qualquer mídia social É sempre bom ter E ter atualizado Sempre Jogando coisa lá Mostrando Crescendo O possível patrocinador Tem que ver isso É por aí Que você vai começar A entrar Na venda Do patrocinador Tem que gerar Uma troca De favores Ele não vai te dar Um patrocínio Não vai te ajudar Com as peças de bicicleta Às vezes com dinheiro Para viajar E ir em campeonatos Divulgar a marca dele Se ele não tem Uma contrapartida Ele tem que ver Que você Vai ser Alguma coisa Benéfica Tanto para a marca Ou a instituição dele Por exemplo A Paco Bikes Aqui mesmo Ué Se eu tiver Um piloto Que não representa Não divulga A marca A loja legal Não tem um rolê legal Qual o benefício Que esse atleta Vai trazer para a loja Nisso que a gente Tem que ter Uma contrapartida Não é só ser Ah você é meu amigo Me patrocina A gente já tem que ter Um passo mais profissional Sobre isso Um exemplo bom Do que eu estou falando Você pode ver O Doguete Cauã Madonna O Leandro Everal Esses são Exemplos bons De Pessoa que está Direto na mídia Tentando Mostrar A sua imagem Vídeos de Instagram Rolês Vídeos no Youtube Isso O que mostra Maior visibilidade O patrocinador Aquele que vai te ajudar Ele quer ser visto também E você pode ajudar Isso para ele E ele vai te ajudar Com outras coisas Como peças de bike Dinheiro para comida Dinheiro para viagens E coisas do tipo Então é uma troca de favores Ele vai te ajudar Mas você vai ter que ajudar ele E para encerrar o currículo Você vai ter que fazer Um fechamento O que você quer para o futuro Quais são as suas expectativas E o que você quer Para com esses apoiadores Se você quer um incentivo Se você quer um dinheiro Ou se você quer ajuda de custo Para com as peças de bicicletas Viagens Ou custos Que você vai ter nessa jornada Na parte de currículo É basicamente isso Uma coisa que pesa para mim Que eu já estou no meio Eu não preciso Que me mandem um currículo Falando a respeito Do esporte E para que ele funciona Porque eu entendo Já sobre isso Eu já estou nesse meio É o carisma Galera Você pode ser o melhor piloto Do mundo Se você ser Uma pessoa egoísta Que não ajuda o esporte Você pode ser bom Mas Pô Cadê o carisma Galera Esporte é o carisma Você interagir com as pessoas Você entrar num campeonato Ficar com um cara feia Ganhar o campeonato E o menininho Depois do campeonato Te pedir um autógrafo E você fazer Cara feia para o menino E não der um autógrafo Para ele Entendeu? É esse tipo de interação Galera Não adianta você só Andar bem de bike Você tem que interagir Com as pessoas Então Essa é uma dica Para mim Para mim É igual te falei Eu que estou no meio É um dos pontos Mais importantes Outra coisa também Que Para mim É a necessidade do piloto Aqui na loja A grande maioria dos pilotos Eu ajudo Porque eles não tem condições De ter uma bicicleta decente Só que Eles andam bem de bike E eu vejo isso Um jeito Que eu posso ajudar o esporte Muitas vezes Alguns desses pilotos Que andam pela minha loja Não tem condições De comprar uma bike decente E aí Possivelmente Eles vão parar De andar de bicicleta Ou vão ficar parados Por um tempo Até conseguir Arrumar uma coisa Ou outra Usada Não tão boa qualidade Mas isso é um quesito Para acrescentar melhor Agora Um ponto bem importante Galera Onde vocês vão procurar Apoiadores Patrocinadores Para vocês Eu acho que o pessoal Pensa muito pequeno Às vezes Por quê? O pessoal Vem só Em lojas de BMX Ou em uma ou outra Marca de BMX Que Como vocês já sabem Não somos muitos Então A gente recebe Toda semana Um pedido Para patrocinar alguém Para ajudar alguém Não é fácil para ninguém Vocês sabem Que o BMX Não é um esporte fácil Nosso mercado Também não é fácil Então Também não dá Para ajudar todo mundo Infelizmente A gente tenta Fazer o máximo E o melhor Que a gente consegue Então Onde a gente pode Conseguir mais coisas Galera Pare e pense Todas as empresas E pessoas Em sua volta Podem Te apoiar Basta Você Vender Seu peixe Vender a sua imagem Para essa empresa Ou pessoa Um bom exemplo Nisso É o nosso piloto Old School Zé Pedro Mineiro Fala aí Zé O Zé Pedro Ele faz Uma vez por ano Um evento Ele tem a pista dele lá E ele faz esse evento Lá na cidade dele Viçosa E para ajudar Esse evento Patrocinadores E apoiadores Ele consegue Todo mundo da cidade Burgueria Padaria Motoboy Então gente Não se limitem A lojas Ou marcas De bicicleta Muitas das vezes Essas marcas Ou lojas Já estão saturadas De pilotos Então Pense Um pouco mais abrangente Pense também Empresas maiores Imagina Coca-Cola Inúmeras outras Que tem Muito dinheiro Supermercado Padaria Empresas de Bebidas Como Energético Gatorade Essas empresas São possíveis Patrocinadores Ou apoiadores Também Então fique esperto Galera Pense Manda Faça um currículo Legal Mande para o máximo De pessoas Possíveis Ah Nessa parte também De mandar Não é Chega Mandar Ou Você não quer Me patrocinar Vou te mandar Um currículo Não faça isso Galera Converse Antes Se apresente Seja um pouco Mais Formal Porque se você Chegar Falando assim Na cara Tapa Ninguém vai gostar Vai entrar Nessa parte Do carisma Que carisma É esse Que você vai ter Chegar pedindo Você pode ter Um currículo legal Pode andar Bem de bike Mas se você For Meio que assim Na cara Você vai se quebrar Sempre tente Procurar Uma secretária Que trabalhe Com a parte De marketing Dessa empresa Grande Por exemplo Que muitas Das vezes Você não vai Conseguir Conversar Direto Com alguém Lá dentro Então Você vai ter Que mandar Para alguma Secretária Essas coisas Então Uma ligada Lá Não é Só mandar Uma mensagem Dá uma ligada Pergunta Vê como Funciona Que você Quer apresentar Um projeto De Um possível Apoio Ou patrocínio E tal Para tal Coisa Para com eventos É basicamente A mesma coisa Você tem que apresentar O esporte Fazer uma contrapartida Para os apoiadores O que que eles vão conseguir Aí logo abaixo Você vai ter que fazer Um prospecto Do que que você vai gastar No evento Isso pode entrar No seu currículo Com piloto Ou não Que você vai gastar Com sei lá Ambulância Banheiro químico Grade Rampa Panfletagem Adesivo Esse custo Você vai ter que botar Nesse projeto E vai ter que botar A contrapartida Do que que você vai Dar de benefícios Ao patrocinador Desse evento Vai aparecer na televisão Vai sair matéria No jornal É Vai ter panfletagem Com a logo Do campeonato Durante o campeonato Vai ter A locução Que vai falar Os patrocinadores Distribuição De brindes Adesivos Gente Tudo É uma troca De favores Você tem que dar Para receber Lembre-se disso E é isso aí galera Espero que tenham gostado Deixe seus comentários Aí embaixo Eu vou fazer o possível Em fazer um vídeo Esclarecendo um pouco mais E ajudando O que der O esporte Valeu galera Fui Tchau